Galera, hoje decidi arrumar as malas e ir conhecer o meu web namorado. Coloca, coloca roupinha na mala. Pronto, galera, acho que isso de roupa já está bom. Passei na farmácia pra comprar remédio de enjoo. Também passei no mercado porque não quero passar fome no caminho. Tô cagado de fome. Agora sim, tô linda e pronta pra viajar. Indo pegar o ônibus a Ara. Mal entrei no ônibus e já tô ansiosa. Quero muito conhecer meu namorado. O ônibus saiu e agora não tem mais volta. Meu Deus do céu, só tem mato nesse lugar. Conheci uma menina muito estranha no ônibus. Dando uma parada pra esticar as pernas. E bora continuar a viagem. Tá quase chegando e eu tô muito ansiosa. Cheguei e ele me disse que ia estar esperando aqui. Só que não estou vendo ninguém. Dez minutos se passaram e nada dele aparecer. Fui ver o WhatsApp e ele me mandou isso. Mano, papo reto, tu é muito feio, mano. Que tipo de edição é essa que tu usa nessas fotos aqui? Mano, papo reto, quando eu te vi chegando de longe, meu primeiro pensamento foi sumido ali, mano. Nunca mais eu confio em ninguém.